Em sites e soluções desta sexta-feira, falaremos sobre a primeira edição do Startup Weekend Dois Vizinhos, que acontecerá nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro. Estarão conosco o coordenador do Ciclo Dois Vizinhos, Hub de Inovação, Wellington Guandalin e o presidente do Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia do município, Hamilton Pinheiro. Até sexta, Conectados! Espero vocês!